Dá tempo aqui, meu diretor. Recado do telespectador. Tá lá no telão. Boa tarde, Nico. Moro... Parece com você, Nike. Boa tarde, Nico. Moro no bairro Mãe de Deus. Eu e meu esposo, Zael, no dia de hoje estamos completando 21 anos de matrimônio. Você tem que chegar nesse nível, Lamonê. Para de enrolar filho dos outros. E estamos ligadinho no BG. Vocês são nota mil. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Vamos bater o parabéns para eles. 21 anos de casado. Parabéns a você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Viva os noivos. Olha lá a carinha dele. E ele estava querendo um beijinho ali. Não estava, Nike? Olha lá. Não estava, bebiana? É. E ela está ali, sorridente. Próxima. Ah, que está fora, rapaz. Ah, gilosinho é bom demais. Olá, boa tarde, Nico. Me chamo Ednei e sou de Patinga. Eu amo você e toda a sua equipe. Ednei, estamos juntos demais. Família linda do BG. Deus abençoe vocês poderosamente. Poderosamente vocês. Vamos saborear essa delícia? Amo. Você não gosta de deslau também, não, Nike? Que aí? E outra coisa, bebiano. Ele ali, eu acho que ele fatiou e jogou ali na chapa. Não jogou? Não, mas aqui ele está fritando com carne. Tulipa? Não é tulipa, não. Ah, é? Ou não é? Não é? Tulipa de boi. Nunca vi tulipa de boi. Quem que é tulipa? Conheço Tuíra. Tuíra é lá do Pontal. Olha lá, ó. O Pico Giló, se não ficou uma delícia. Joga azeite, Nike. É. É, enquanto isso você vai tomando café. Próxima, nós vamos aí, hein? Nós vamos aí. Olha ela. Boa tarde, Nico. Sou a Morena Alves, do Bairro de Luz, GV. Um abraço para toda a equipe. Eu queria chamar Morena Alves. Morena. Morena, existe esse nome? Tem. Morena e Lorena. Próxima! Boa tarde, Nico. Gosto muito do seu programa. Sou de Pedra Corrida, Minas Gerais. Manda um balanço para o pessoal de Pedra Corrida. Cleonice. Vamos balançar. Balança, Pedra Corrida. Não deu mais tempo para hoje não, né, Bebeana? Ah, não dá. Amanhã tem mais. Amanhã é dia de dancinha.